Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a um novo vídeo, vim ensinar vocês a como tá ganhando esse Limited UGC Gratuito, fácil de ganhar, tem 100 mil cópias do item galera, então tem bastante cópias aí Se você ganha neste mapa, link tá na descrição, inclusive eu tenho um site onde eu vendo código de itens virtuais Roblox né Tem mais de 100 tipos de códigos de itens aí diferentes galera, também estou vendendo faca do Moodermister 2 Se quiser visitar o site, link na descrição Então pra vocês ganharem o item, vocês vão vir aqui, vocês vão começar bem ali Tudo que vocês precisam fazer é vir nesse Teleport A missão é essas três aqui, você tem que vencer no modo Nub, no modo Pro e no modo Lendário Então vocês vão vir aqui no Teleport, vão interagir, vão clicar aqui no modo Nub E vocês vão teleportar aqui pra essa área, tá bom? É bem simples, tá bom pessoal aí? É bem fácil também o modo Nub né Então vocês vão começar aqui, aqui galera, vocês são competindo com um bot Não player, vai ter player também, mas só um player jogando só pra permissão Então o bot vai ser esse daqui Então vocês vão vir aqui pra começar Aí a hora que você começar, vocês tem que chegar até o final, antes desse bot Vocês conseguem ver o bot aqui ó, como fantasminha verde, tá bom? E como funciona pra jogar? Vocês tem que acertar a rede, tá bom? Com o disco Pra desbloquear a área, né galera? A próxima área Tá vendo que ela é bloqueada? Então você só vai conseguir ir pra outra área se você acertar esse disco aqui E se o bot tiver muito na sua frente galera Vocês vão clicar aqui ó, nesse reloginho Que vai voltar desde o início você e o bot Aí vocês podem tentar novamente, até vocês conseguirem, tá bom? Então é bem simples, vou agora aqui, né? Agora que eu expliquei pra vocês como funciona Vou jogar aqui então, né? O vídeo vai demorar mais ou menos uns 8 minutos por aí Se eu não editar, né? Porque é mais ou menos isso daí que demora Pra ganhar se você fazer tudo de primeira, né? Eu já ganhei o item na minha outra conta, né? Então eu estou fazendo aqui a missão Eu já sei os caminhos que eu devo fazer E vocês vendo o vídeo vão saber também A não ser se eu acabar confundindo na hora aí, né? E acabar errando o caminho Mas o modo noob é o mais fácil, né? E o modo pro também é fácil, tá bom? Não tem dificuldade pra vocês poderem ganhar essa daí Agora o modo lendário que é o último modo Esse sim é um pouquinho mais complicado de vocês ganhar Eu tive que tentar várias vezes aí até conseguir Mas é porque eu não sabia o caminho correto E eu também estava fazendo pela primeira vez, tá bom? Então se você tiver dificuldade pra vencer aí No modo lendário, não se preocupe É porque é um pouquinho difícil mesmo, tá bom? Então aí vocês vão vendo ali o seu progresso, né? Ali pelo... Aqui em cima, né? Vocês conseguem ver seu progresso, tá bom? E também na letra R Vocês conseguem acelerar o seu passo, né? Desse... Que vocês estão correndo Vocês conseguem acelerar Isso vai facilitar vocês, né? Na missão terceira Né? Na terceira missão aí Então como vocês podem ver aqui, ó Já tô quase terminando É bem simples Bem fácil Não tem dificuldade, tá bom? E vocês vão ter bastante tempo Até porque são 100 mil cópias, né galera? 100 mil cópias aí São bastante cópias E... Né? Então vocês vão conseguir aí Sem... Sem pressa, né? Fazer certinha a missão A missãozinha é legal de se fazer Tá bom? Então é isso galera É só de se divertir Fazendo a missãozinha aí Tá bom? Então já tô quase terminando aqui Não tô usando muito esse... Boost, né? Do R aí Porque aqui na primeira é bem fácil Como vocês podem ver Já completei aqui Ganhei, né? Como vocês podem ver aqui Ganhei uma conquista Clica aqui em cima Como vocês podem ver aqui, ó Terminei a missãozinha aqui Né? Então do Nube Agora vocês precisam ir pro Pro Tá bom? Pro Pro vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui, ó E vai desbloquear o Pro Quando você vencer o Nube Aí vocês clica aqui então no Pro E vai teleportar E já tá no Pro Tá bom? Aí tudo que vocês precisam fazer É a mesma coisa Só que mapa diferente Tá bom galera? Então bora lá Não sei se eu vou editar esse vídeo Eu creio que não Vou pular, pular aqui mesmo Porque Eu me esqueci ali Olha, tá vendo galera? É bem, né? Fácil Mesmo eu errando tudo Eu ainda tô na frente, né? Então é uma coisinha Bem simples de fazer Ó, o pulo errado aqui Essas primeiras duas aqui Eu não me preocupo não, tá galera? É só a última mesmo Que é mais difícil Vocês tem que mirar galera Só quando estiver muito perto Tá bom? Senão vocês vão errar Porque eles, ó Não se preocupa que tem checkpoint Tá bom? Vale lembrar isso aí Importante, né? Ainda bem que eu Caí aqui no começo Pra vocês poderem ver Tem checkpoint Então Cada vez que você passa Perto desse negocinho aqui, ó Vocês pegam um checkpoint Né? E tem outros players Jogando aí também Mas não se preocupe não Que é só você E o bot Tá bom? Você e o bot aí O bot tá ali na frente Vamos ver Bem simples, galera Ó, o bot é esse aqui mesmo, ó Pensei que era um jogador Mas não, é um bot Muito simples e fácil Olha só Só a última mesmo Que é difícil Vamos lá Aqui Eu vou vir pra esse lado Aqui mesmo Que é o lado que eu fui Da outra vez Dá pra ir pro outro lado Mas eu creio que O outro lado é mais difícil Então vamos lá Continuar aqui Olha só Usar o boost aqui, né? Porque o bot Ele tá Bem perto Aí é um outro jogador Vocês podem ver Tem outro jogador Mas vocês não estão competindo Com esse jogador Vou voltar aqui Tomar cuidado E finalizamos aí Então quase, né? Finalizando, né? Vamos vir Acelerar aqui E finalizamos, então, né? O modo Pro Vencemos, né? Como vocês podem ver Vencemos no modo Pro aí Clica aqui E já finalizamos aqui Então o modo Pro Agora a gente precisa Ganhar no modo lendário Então a gente vai voltar aqui E vai clicar aqui No modo lendário Pra começar Agora esse daqui Já é difícil Vocês tem que usar aí Todos os caminhos mais fácil Usar o boost Pra ser mais fácil aí Porque É bem complicado aqui Tá bom? Vocês vêm por esse lado aqui Porque o bot Vem sempre pra esse lado aqui E o outro lado Lá de cima É mais complicado Tá bom? Quase caí aqui, ó Mas ainda bem que eu usei o boost Pra ser mais fácil Olha só Aqui como eu já fiz, né? Uma vez Eu já meio que decorei um pouquinho Né? Então Olha só Quase, quase, quase Acertei ali Se essa paradinha acerta vocês Vocês voltam Do último checkpoint Então Toma cuidado aí Vamos aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui E o outro aqui Vocês vão passar por cima aqui, ó Porque aqui é mais fácil Tá bom? Não vão pro outro lado lá Porque o outro lado é mais difícil Então sempre vai pro outro lado Olha só Tem checkpoint aqui Como vocês podem ver O bot já tá Bem afastado Então Eu já tenho um alcance Né? De erro aí Bem mais Tem um, né? Uma Concertagem de erro melhor, né? Porque tipo Se eu cair e errar O bot tá lá atrás É tipo agora Eu errei aqui, ó Errei de novo Acertei E o bot Né? Vocês podem ver Ainda continua lá Então É bem simples, galera É só vocês terem paciência Aí vocês conseguem Olha só Esse aqui É o mais complicado Então vai com calma aqui Ó Não pode demorar muito ali Senão Dá errado Peguei checkpoint aqui Ali Continuar aqui E ali agora Esperar aqui O bot tá vindo Mas não tem problema Porque eu já terminei Então terminamos aqui Como vocês podem ver No lendário Completamos as três missões Apareceu ali no canto Como vocês podem ver Que eu completei As três missões Agora tudo que vocês precisam fazer É reivindicar o seu item Clicando ali Né? Vindo aqui pra interagir E reivindicar o seu item Gratuito Tá bom? Então terminou aqui As três missões Não contou ali A terceira missão Mas foi um bug visual Tá? Já tinha completado Aí vocês vêm aqui Perto do item Pra completar Tá bom? Aí a missão É ir pegar o seu item E aí Completando as três missões Vocês coletam o item E vai ganhar o item Tá bom? Então galera Esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui E nós se vemos então No próximo vídeo